Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje a nossa aula é de empreendedorismo e educação financeira. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês conhecem muito bem. O que vocês estão vendo aqui atrás de mim? Alguns controles de videogame, né? Sei que vocês manjam muito sobre isso, né, galera? Então vamos dar início à nossa aula. Então o título da nossa aula é Eu Quero Um Jogo, tá, gente? Esse é o título da nossa aula. Eu quero um jogo. E aí, galera? Bom, eu quero um jogo. Matheus recebe toda semana 10 reais da sua mãe. Então ele tem uma mesada. Uma perguntinha, vocês também têm mesada? Será aí? Um amigo lhe ofereceu um videogame usado para comprar. E Matheus foi conversar com sua mãe. Mãe, posso comprar o videogame do Paulo? Quanto custa esse jogo? A mãe dele perguntou, custa 80 reais porque é usado. Se eu fosse novo, custaria 140 reais. Puxa, que economia é essa? Puxa, que economia é essa? Funcionando direitinho. Sim, mas só tenho isso. Combine com o Paulo. Combine com o Paulo se você pode dar essa quantia. Essa quantia, voltando aqui. Essa quantia e pagar. Pode dar essa quantia e pagar o restante em três semanas. E aí, turminha, o que vocês acham que eles resolveram? Bom, questões para discutir. Então essa aula nós vamos discutir bastante na nossa aula online, tá? Você acha que Matheus vai colaborar com o meio ambiente, comprando videogame usado? O que vocês acham, gente, que ele está colaborando com o meio ambiente? Dois, próximo. O que se deve observar ao comprar um objeto usado? O que vocês acham que deve se observar? Se está em bom estado, né? Se funciona, né? Não sei se porque ele falou que ele vai vender um pouco mais barato, quer dizer que o objeto está em bom estado. Tem que ser avaliado tudo antes de comprar, né, gente? Se ele funciona, principalmente. No dia seguinte, no dia seguinte, Felipe convidou o Matheus para ir ao cinema. E aí, Matheus, vamos ao cinema hoje com a minha mãe? Puxa, o cinema custa R$6,00, mas a pipoca R$2,00. Eu vi o gerente, mas R$2,00. Se fosse você, Matheus, o que faria? Pensando no pagamento do videogame. Então aí vocês terão que pensar, terão que escolher. Ou compraria o videogame, ou iria ao cinema. E aí, gente, o que é mais importante? Ir ao cinema ou comprar o videogame? Se vocês fossem o Matheus, o que vocês iriam escolher? Deixaria para ir ao cinema depois que tivesse pago o videogame? Ou iria ao cinema e depois pensasse em comprar o videogame? Como pagar o videogame? E aí, turma, o que vocês iriam fazer? Então, isso daqui nós vamos discutir. Respondam, que eu quero saber as respostas de vocês, galera. Próximo. Troca ou compra? Na escola de Adriana, existe o dia de trocar ou comprar. Nesses dias, as crianças autorizadas pelos pais, trazem para a escola objetos usados que queiram trocar ou vender. Os professores organizam uma feira no Pacho e levam as crianças e elas observam os objetos expostos e combinam com os donos que vão trocar ou vender. Adriana trouxe seu videogame usado para vender ou trocar por outros objetos. Quais objetos Adriana poderia comprar com o valor do seu videogame? Então, aqui, o videogame dela custa R$15,00. Então, o que ela poderia comprar, gente? Ou trocar? Então, quero ver o que vocês irão pensar. O que vocês irão fazer aqui para resolver isso. Ó, o ursinho custa R$5,00, a bola R$3,00. O lápis de couro R$1,00. Ó, o lápis de couro da Fábio Castel. Custa R$1,00. Parado, hein? Carrinho R$5,00. Jogo de madeira, R$4,00. Pipa, R$2,00. Três livros infantis, R$9,00. Jogo de encaixe, R$4,00. Você tem algum objeto que gostaria de doar ou trocar? Qual? Comprar, trocar ou doar objetos usados é uma forma de reutilizar aquilo que não usamos mais. Né, turminha? Que não queremos mais. E aí, galera, o que vocês iriam fazer se vocês fossem a Adriana? Então, pense aí direitinho, porque essa aula, nós vamos discutir a nossa aula do Zoom, porque essas aulas de empreendedorismo, educação financeira, nós temos que estar sempre conversando, ouvindo as ideias, igual na nossa última aula, que cada um tem uma opinião diferente, né? Então, respondam aí, que na nossa próxima aula nós iremos conversar. Certo, turma? Um grande beijo. Tchau, galera. Até a próxima. Gostaram do meu cenário? Ó, pra eu estar ficando craque, hein? Tchau! Tchau! Tchau!